Música Marino, mais uma vez Renato, Leandro Santos, mergulha, defende e volta para escanteio O passe para o Renato, a chegada do Náutico é bom, a bola para o Ildinho, defendeu o Leandro Santos A bola do Renato, boa a chegada do Náutico, o Renato bateu cruzado, o Leandro Santos pegou Pode arriscar a batida do Chapinha para a defesa do Leandro Música A ativa do Everton sendo uma sobra, a batida do Chapinha para o campo de fundo Houve um desvio ainda, o Leandro estava no lance, mandando para escanteio E na defesa, a sobra o Ildinho, defendeu o Leandro Santos, que pancada Tem o levantamento, lá para a bancada, tem o de novo, Ronaldo, defendeu o Leandro Santos Música 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 O CRB, bola pela esquerda, a batida para o gol, defendeu o Leandro Santos e a mãe Lá na área, primeira jogada do Sassá, bateu cruzado Pegou na verdade no canto esquerdo Buscou a enfiar de bola para o Sassá, chegou na frente, finalizou, mas o Leandro Santos saiu bem Música O Carvalho, ele faz o passe para o Sassá, vem o Botafogo no cruzamento, pegou o Leandro Santos E aí o Elvin, a cobrança da foto lá para dentro, vai, tira de soco o Leandro Santos A falta, lá vem o levantamento do Elvin, na segunda trave, tira de soco o Leandro Santos Abre o espaço para o cruzamento, o Leandro Santos tem quase todas pelo Alvin Lá vem a cobrança, uma cobrança do Tomas Leandro Santos Chute forte Escanteio, vem bola para a área, Redson levantou Chocou a bola, Leandro Santos Mais com as boas substituições, está pressionando, o S recuou muito nesse segundo tempo Caiu o Leandro Repõe a bola em jogo, finalzinho do jogo Música Com a bola, faz o lançamento para frente para o Tigoça Chega por baixo, Leandro, encaixa e faz a intervenção Música É ele mesmo, colocou no ângulo, tentava pelo menos na passagem O goleirão levantou, aí o traço é bem alto, o goleiro ali do... E aqui O Maldito aproximadamente Acabou fazendo o que foi Fechou em cima do Vaguirinho, deixou, cruzou O goleiro Leandro corta a trajetória da bola O goleiro para o Marcelo Toscano Sensacional, Leandro Santos Uma defesa sensacional, espetacular A chegada do goleiro Leandro Santos Vamos embora do ataque, está tentando achar ali o Caeta Contra o Raelan, fez o cruzamento Passa, Leandro Santos Segura firme o goleiro do Oeste Entrou na área, pode fazer Juninho no lance O goleiro fechou o ângulo, Leandro Santos Esqueza, fez o desvio Lidia tirou para trás Leandro sobrou para o... Lidia Ele explodiu ali A bola estava voltando Ligadaço o goleiro do Oeste Mas essa importante defesa estava chegando Alonga essa bola à frente da área A bola parou, saiu bem agora o goleiro Leandro Santos Rafael Silva para o Everton Senna E aí aparece o Leandro Santos Encaixa, faz a boa defesa Subiu, tocou Leandro Santos E o Júlio César Tirou, bateu para o gol Defendeu o Leandro Santos E o Lourdes Com o gol Olha o Gretchen bateu forte Interpreteu Interpreteu Olha o Gretchen bateu Acreja o Gretchen bateu Interpreteu Oh gosh! O injection E o Lourdes Terpreteu Um Olha o Gretchen bateu Olha o Gretchen bateu Ad permanently Ad Legenda por Sônia Ruberti